Música Música Amém Eu não tenho corrigido, não tenho nada de me dar pra mim Eu não tenho nada de ver, não tenho nada de ver Eu não tenho nada de ver, mas eu tenho de ver Eu não tenho nada de ver se eu quero ver Eu estou te dando Eu não tenho nada pra ver O que é isso? O que é isso? O que é isso?